Então vamos nessa, Menino da Porteira na versão Dare Straits. Vem comigo! Toda vez que eu viajava pela estrada, juro, fim. De longe eu avistava a figura de um menino. Que corria, abre a porteira, depois vinha me pedindo. Toca o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixar. Eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Obrigado boiadeiro, que Deus vai me acompanhando. Pra aquele sertão afora, o meu berrante ia tocando. Pra aquele sertão afora, o meu berrante ia tocando. Nos caminhos dessa vida muito espinho, eu encontrei. Mais nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa, eu se esmeio. Vendo a porteira fechada e o menino no avisteio. Apeei do meu cavalo e meu rochinho em beira-chão. Vem uma mulher chorando e quis saber qual a razão. Boiadeiro veio tarde, veja a cruz no estraldão. O que matou o meu filhinho foi um boi sem coração. O que matou o meu filhinho foi um boi sem coração. O que matou o meu filhinho foi um boi sem coração.